De criança para criança! Criando Juntos! Episódio de hoje, formatura do Kinder 2! Começamos o ano de 2019 bem animados. Alguns já se conheciam, mas estávamos muito curiosos para conhecer nossos novos amigos. E assim vira a turma do Kinder 2 crescendo. Primeiras semanas de aula e novas descobertas. Nos conhecemos e assim fomos nos sentindo mais próximos e acolhidos. Fomos criando nossa autonomia para organizar nossos materiais. E já começamos a arriscar na construção da escrita de palavras da rotina. Todos os dias sentamos juntos como um bolinho de gente. Logo no início do dia para ouvir histórias fascinantes. As idas à biblioteca para lermos mais histórias. Ouvimos músicas, falamos sobre o tempo e sobre sentimentos. All in English! E nas sextas-feiras, a escola ficava cheirosa com as delícias de nossas cooking classes. Yummy! Até que... Recebemos uma visita especial. Bruxa Nilda e seu companheiro Oliona. Elas nos levaram para muitas aventuras. Viajamos para lugares incríveis e conhecemos diferentes culturas. Também nos aventuramos em uma bear hunt. Nos sentimos corajosos para enfrentar os desafios dos caminhos até a caverna do urso. Uau! O segundo semestre chegou! Agosto foi o mês de relembrar as deliciosas aventuras com a bruxa Nilda e o bear. E a aventura continuou com a nossa amostra cultural. Chás, desfiles de moda, pizzas, brincadeiras no Central Park, entrar na caverna do bear. E continuamos nossa jornada. De repente, encontramos fósseis de dinossauros espalhados pelo parque do colégio. Nina, o dinossauro, deixou algo incrível para nós. Um livro! E juntos descobrimos muitas curiosidades sobre dinossauros e alguns animais da floresta. E nós, do Kinder Tio, aprendemos a cuidar um do outro, a pedir desculpas e, na simplicidade e verdade de ser criança, voltávamos a correr juntos, a rir e mergulhar no mundo do faz-de-conta de novo. Este Kinder Tio será inesquecível.